Mas é o réu hip hop que não é pop, saca esse flow top Suou desse nível, sobe, escana no walkie talk A-ha, a-ha, passei partido hasta la vista Não encosta em mim, cê tá falando com a tira Rodrigo da Zangue Zangue E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hip hop, hip hop Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hip hop, hip hop Se tu ama essa cultura, expulsa esse MC Porque sabe que ele hoje tá mais do que Kaki Marca aqui pra nós, você nem rima, rima boa E quando você rima, você só gasta saliva à toa, olha só Eu vou mandar um flick é da hora Você não consegue me acampanhar porque tu vai embora Sabe por que que você vai embora? Porque você nem MC que não sabe inventar rima da hora Então aguenta, porque valia tu não sustenta Porque o bagulho aqui não é oito, é oitenta E você não se vira nos trinta Até porque mano, hoje eu vim arrancar as suas trincas Sabe por que? O rap que incendeia Eu sou a chave pra arrancar a sua cadeia Falou, falou, falou Porra, não entendi palavra nenhuma Eu não sei o que você fala Eu não sei o que você fuma Sabe dessa vida Que eu vou falar Então mano Lia chega comigo pra improvisar Sabe dessa Que eu vou ter que falar A rima é bem-vinda Que esse cabelinho tá parecendo a dona Florinda É só que o problema Cê tá ligado Que agora eu vou mandando no improvisado Tua rima é muito chata Muito chato Vários blá 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 Que até o professor tira vários Fá tá 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 ligando nessa vida E agora eu vou mandando nessa bola Então já falo de perica Eu vim destruir mais uma MC Por isso agora eu vou rimando aqui E aí, tô rimando aqui de boa Você falou que eu não tenho rima boa Você nem conhece minha pessoa Família, palmas Família, palmas no primeiro round Aê, aê, aê Barulho Santas Barulho para cima da linha Barulho para cima do Gustavo 1x0 Gustavo Falamos juntos Que foda, viado Vai! Vai! Terminou a conversa É nóis Sim, me deu E... Tira uma voz Rô! 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 E agora cê tá ligado, Lia Agora eu tô falando que eu já botei a galera pra fazer a maior folia Eu botei todo mundo com a mão pra cima E só foi uma, duas frontlines na minha rima Cê sabe dessa fita que eu vou desenvolvendo E agora sabe nessa rima Na batalha eu tô crescendo E aí cê tá ligado, não se esquece Quanto agora eu vou fazendo a rima enquanto cresce Nessa fita eu tô atacando a Lia Pode vir MC E aí eu tô falando que eu vou acabar hoje com você aqui Bota ele, bota ele, bota ele, bota ele, bota ele Aê, aê, aê Chego botando uma marra na parada Eu não tô te entendendo Mas o mic na minha mão ficou tremendo Mais suave Eu tô aqui só mandando freestyle Porque hoje eu vinha que curte esse baile Não é porque meu cabelo tá assim que eu não sou poeta Eu vim desse jeito pra mostrar que a sua opinião não me afeta Cê entendeu essa parada que acontece É melhor você ter mentalidade e ver se cresce Até o seu madruga, até o dona florinda Por isso que depois disso a Lia te brinda Mas só que você pra mim é mais um moleque E nessa vila toda você nunca vai ser um barril de rap Cê não entendeu Até porque você ainda tem nessa levada Muita coisa pra pensar Até porque você tem que raciocinar Fazer a galera botar a mão pra cima É muito diferente de fazer a galera pensar Terceiro! 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 Ter Que eu vou eliminar o seu caminho Mas só que o Bob é o Bob e você é você E diferente dele tu ainda tem muito a aprender Siga entendendo, essa que é a parada da poesia O Bob tá ali, você tá batando e eu calia Demorou, só que na improvisada Os dois são carteiros pra falar A mensagem é que você tá eliminada Sabe dessa fita que eu agulho é com essência Por isso então segura logo essa correspondência Correspondência, isso foi um ataque Você que é carteiro na época do WhatsApp Posso passar a mensagem nem visualizar E por isso hoje na rima eu vou te bloquear Tá ligado, agora eu vou rimando tipo a Malcolm X Tá ligado, eu vou mandando essa rima E vou te matando tipo Sedex Agora eu vou ter que ir passando logo a referência Quero ver você rimando logo a fita com essência Ah é, essa é a sucessagem Sua rima boa pra chegar tá pior do que mensagem por Sedex Você rimando aqui ninguém merece Em questão de rap, meu parceiro, se esquece Demorou, agora eu vou ter que falar Um dia ela vai chegar Pelo menos um bagulho, os sacos, uma reta, papo reta Agora eu vou ter que fazer os meus Um dia ela vai chegar, eu vou que vou E no dia que ela chegar, o século até mudou Até porque essa daqui pode pá E no dia que ela chegar, aí sim eu vou visualizar Palmas, 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 adeus Viva o Romero, valeu, vamos lá Barulho para as rimas do Gustavo Linha Muito barulho para o Gustavo, família que rimou muito também Linha passou para o Brasil Valeu Valeu